No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como resolver o problema da Steam que toda vez que você aperta o botão Home no seu controle ele abre o bendito modo Big Picture Então bora pra tela do computador Primeira coisa que a gente precisa fazer é ter instalado no nosso computador esse aplicativo Game Bar Se você tem um Windows 1 ou Windows 10, normalmente ele já vem instalado Ah, eu não tenho, como que eu faço? Você acessa a loja do Windows, que é a Microsoft Store e digita aqui Game Bar e faz a instalação dele Sem esse programa não vai dar certo Depois dele instalado a gente vai clicar aqui em Abrir Aqui na parte de cima você pode ver que ele apareceu esses menus aqui pra gente A gente vai na última opção aqui em Configurações Depois de abrir o aplicativo a gente precisa vir nessa opção Atalho e marcar essa opção aqui, pra toda vez que a gente apertar o botão Home do nosso controle ele abrir esse aplicativo aqui do Windows e não da Steam Mas calma gente, eu vou mostrar pra vocês como que você vai desativar pra isso também não ficar te atrapalhando Quando eu aperto o Home agora, note o seguinte que ele fica abrindo ali em cima o Game Bar Mas não é isso que a gente quer, a gente quer que não abra nada quando a gente apertar o botão Home Pra resolver isso é muito fácil, a gente vai aqui nas Configurações do Windows Vamos aqui na aba Jogos E depois a gente vai nessa primeira opção aqui, Xbox Game Bar Note que o meu tá ativado, basta a gente vir aqui e desativar Essa opção de baixo eu recomendo que vocês deixem ela habilitada Por mais que a gente não vai mais usar o Game Bar É melhor você deixar assim O que acontece? Quando eu clicar agora com o botão Home, ele não vai abrir nada Porque a Steam vai tentar abrir O Windows vai falar Opa Steam, parou aí Quem manda agora é o Xbox Game Bar Aí quando chegar no Game Bar Ele vai ver que tá desabilitado E por isso não vai mais abrir aquele modo Big Picture da Steam Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Valeu, tamo junto Até a próxima Até a próxima